de liderança, se vossa excelência, sempre referir. Muito obrigado, presidente. Três, depois quatro. Ministro Nelson Barbosa, prazer estar aqui ouvindo vossa excelência. Quero dizer que quando da apresentação desse requerimento, todas as pessoas que aqui estavam, sejam do governo ou da oposição, elogiaram muito a sua capacidade de debater, a sua boa vontade de discutir os temas com muita seriedade. Eu não o conhecia pessoalmente, mas vim aqui, e aí resta fazer a boa intriga, o deputado Paulo Dernei Avelino, que eu me lembro bem, que falou aqui de vossa excelência, da disposição que o senhor tem de debater e estar sempre disposto a esse bom debate. Mas, ministro, o motivo do nosso requerimento é debater a questão das pedaladas fiscais. Mas, eu não poderia deixar de comentar as colocações que foram trazidas aqui, por vossa excelência, em relação ao cenário fiscal e as obras de infraestrutura que o governo vem desenvolvendo nesse momento. Então, eu queria dizer, vossa excelência, primeiro que nós temos uma visão dessa crise que nós estamos vivendo, que o Brasil está vivendo, que é uma crise que foi gestada por esse próprio governo. Não se trata de um episódio, como foi no ano de 2009, em que uma gravíssima crise internacional teve consequências na nossa economia. Nesse caso, nós tivemos um governo que, ao longo de quatro anos, dando consequência a um outro governo de oito anos, com a mesma direção. Mas, ao longo dos últimos quatro anos, sobretudo, vamos nos ater aos últimos quatro anos. Promover uma gastança sem precedentes nesse país. Sem nenhuma preocupação com a responsabilidade fiscal. Eu tenho aqui, senhor ministro, apenas para ilustrar o que eu estou dizendo, alguns gastos em relação ao custeio. O senhor imagine que, no ano de 2010, quando a presidenta Dilma assumiu a presidência da República, o governo federal gastava, com aluguéis, 693 milhões de reais. No ano de 2014, ano passado, ano da eleição, esses 693 milhões tinham passado para 1 bilhão 322 milhões de reais. É um crescimento de quase que 100% no gasto de aluguéis, que não é sequer uma atividade finalística do governo federal, mas que representa justamente a despreocupação com o gasto público, com o bom uso do direito público. Em relação ao gasto de publicidade também, tivemos um crescimento em 2010 na ordem de 560 milhões, que vai para aproximadamente 670 milhões ao longo de 2014. Mas essas ações não se resumiram a esses gastos. Nós vimos no ano passado, durante a campanha da presidenta Dilma Rousseff, e ontem, o ex-diretor da Petrobras, que depois na CPI da Petrobras aqui, não vou nem entrar na questão da corrupção, mas apenas a um ponto que ele se referiu, ele realmente trouxe à baila uma questão interessantíssima, quer dizer, o subsídio da gasolina, que o governo não poderia ter feito, mas o fez para exclusivamente bancar a eleição da presidenta Dilma, custou a Petrobras 10 vezes mais do que o custo da corrupção. Isso é gravíssimo. Então, quero começar a minha fala dizendo que, realmente, eu entendo que a crise foi uma crise construída por esse próprio governo. E também fazer aqui alguns comentários aos pontos que o senhor trouxe. O senhor afirma que teremos um superávit primário, agora em 2016, na ordem de 2%. Isso significa um superávit primário que seria o dobro do que fizemos ano passado. Ano passado, foi utilizada a pedalada fiscal, o senhor fala que não foi empréstimo, o outro fala que foi empréstimo, mas, enfim, esse artifício, de certa forma, diminuiu, aumentou o superávit, mas, mesmo assim, ele ficou na ordem de 1,1%. E o senhor imagina que vai agora para 2%. O PIB, a expectativa do PIB brasileiro é de um PIB negativo esse ano. Há quem fale em menos 1, há quem fale em menos 2, mas é, realmente, quando você conversa com as entidades patronais e também com os sindicatos, tanto do ponto das entidades patronais, que se preocupam com a falta de investimentos e a desaceleração da economia, como do ponto de vista dos trabalhadores que veem o desemprego cada vez maior, nós temos a expectativa de um decréscimo do PIB. E, quanto à própria pedalada fiscal, há uma expectativa de que, efetivamente, se o governo, de fato, for condenado pelo que aconteceu, haverá de fazer um aporte de 12 bilhões ao Tesouro para cobrir este buraco deixado pelas chamadas pedaladas fiscais, conforme está aqui nessa reportagem que nós temos aqui da Polícia de São Paulo. Isso é apenas para traçar um breve quadro em relação ao cenário fiscal, mas entrando na questão das chamadas pedaladas, senhor ministro, eu gostaria de dizer o seguinte, para mim, tem muito pouca... Só antes de entrar na questão das pedaladas, eu queria falar aqui só mais uma coisa, o senhor falou também sobre a infraestrutura. E mostrando aí que o governo está retomando as obras do PAC, eu não tenho condição de fazer uma avaliação geral das obras do PAC, mas como baiano, que faz política no oeste, no sudoeste da Bahia, eu posso falar da FIOL, que o senhor citou aqui como uma das grandes ferrovias que o governo federal está fazendo. A FIOL, meu caro ministro, eu lamento informar, ela foi totalmente paralisada nos últimos meses. Fornecedores de serviços como segurança receberam das empresas em pagamento cimento, brita, areia, porque sequer receberam dinheiro. O Minha Casa Minha Vida, na Bahia pelo menos, é queixa geral dos atrasos que o governo tem feito àqueles que têm construído essas residências. Eu, como deputado do Vale do São Francisco, uso muito fazer emendas para a Codevast, para a Codevast fazer pequenas obras lá nos municípios, poços artesianos, horas máquina, etc. Todos os fornecedores, seu ministro, se queixam de atraso no recebimento de recursos que nunca são maiores do que um milhão de reais, são recursos realmente muito poucos. Mas, finalmente, para falar em relação à chamada pedalada fiscal... Eu ia pedir a V. Exª que o tempo está esgotado na soma dos dois tempos, só para focar e cumprir. É muito rapaz, presidente. Só para dizer o seguinte, em relação à questão da pedalada fiscal, não importa muito qual é o nome, se é empréstimo ou se não é empréstimo. Para mim, pouco importa. Claro que eu acho que é muito mais republicano nós acatarmos a posição do TCU, que é um órgão isento. Mas não vou, por isso, dizer que a Advocacia-Geral da União está absolutamente errada. Mas pouco importa. O que é importante dizer é que esse artifício serviu para que o governo não cumprisse a lei de responsabilidade fiscal. Porque a obrigação do governo, ainda que não seja empréstimo, como a V. Exª mesmo disse, era dizer que havia esta obrigação e, consequentemente, não poderíamos considerar que ali havia número para se fazer um superávit primário. Então, é dentro dessa lógica, muito menos preocupado com a terminologia de empréstimo ou não, mas muito mais preocupado com a consequência perante o que V. Exª tem a obrigação de demonstrar enquanto Governo Federal, pelas obrigações que restam perante a lei de responsabilidade fiscal, é que eu entendo que, independente do nome, o governo, de fato, cometeu um crime de responsabilidade. Eu vou passar a palavra para ajudar. ?